o bicho vai direto na banana o bicho vai direto na banana bom dia seu caro bom dia vamos tomar um dia mais um dia de trabalho para nós estamos indo para o ponto de pesta para mais um dia de pescaria no rio sambura cheio de pedra cheio de peixe quebra igual você fez lá pessoal vamos servar e jogar umas bombas pessoal essa serva aqui ó muita gente ensina lá aparelho de arroz ração de coelho farinha de trigo e quilera joga lá na onda pescando essa aqui é a a bomba e aí e aí e aí depois a gente joga mais e aí 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 Vamos ver, vamos ver mais a bola. Calma. Calma, bete. Beto e grafete. Calma, bete, grafete. Eu vou vir aqui um rabo de boca, amor. Se o juiz, pera, tudo. Aí, galera. Começou bem. Começou chique. Vai vir aqui. Me vem aqui, mano. Vamos lá. Toma. Toma. O que é que é que ele queria fugir aqui na caçinha? Hã? Não vai ficar chegando ali. Hã? Pegar um ali. É esse detalhe aqui ó. Então que logo de manhã o Ercid deixou essa varia de noite. Tem peixe, não tem? Tem. Aí a curimba. Ê, vai sair o segundo do dia, Deus quiser. O Ercidão só tocando a manivela do recurso. Deixa eu pôr aqui na... Pôr no tripé aqui pra mim. Dá uma tala pra ele, peraí. Pôr... Aê! 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 Onde está tudo em rosto? Certo? É aquela outra varinha, né? Será que não é a outra que está enroscada, não? E... Tá passando? Não, né? E essa aqui saiu? Saiu, cara! Saiu? O Ercílio conseguiu tirar aí, mas você tem que trazer ela para cá, Ercílio! Ele está enrolado na outra linha, tem que tirar as duas juntas, espera aí! É, pessoal, tem que fazer o sacrifício para tirar o peixe, porque... Você está pensando que comer arroz e pôr no almoço é bom, né? Não! Está tentando? Tem que... Tem que ter uma proteína... De peixe! É, aqui, ó! Essa linha está enroscada e ele pegou ela! Ele pegou ela! Ele pegou ela no passaguá, hein? Ele saca ali, ele com ele, hein? Olha que ele está passaguá para nós! Ele pegou ela! O... Está no garfo! É... Ta bom seu carro Foi bom também porque Se nós não pega esse corimba Tem que comer arroio puro Arroio puro no almoço Aí eu vou pegar um Sem linho, sem azote igual mesmo Eu laço sempre que nem boi Aí o beleza Aí o beleza Ta ai ô criatura Cadê o teu? O outro ta aqui Galera, missão dada Missão cumprida, salvamos a proteína Do almoço pelo menos né Porque comer arroio puro é muito ruim Aquele trem desce enroscando Tem que ter uma coisinha Pra acompanhar, beleza? Você ta rindo Arceiro? Qual a gente você ta rindo? Desce engasgando O Erceiro ta rindo Achar que queria comer arroio puro no almoço Ó Deixa eu ver a cara do seu carro com o Ramiro ali ó Ha 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 Hahahaha Fa dois veins Cês num 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 direito Essa vida eu dou cês não pro cês verem Hã? Eu vou barrar mais cinco no barral Cês num fique bonzinho pra cês verem não Vou ter que chamar cês pra conversar com o padre Óia oi Vambora, vambora Ó, nós viemos do almoço Seu Carlos já achou o peixe pego lá Vá, vambora 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 Vá, vambora